Olá, meu nome é Comendador Maestro Luiz Bernardo Trindade, eu sou presidente do Instituto Cultural Amadeus, uma ONG, a qual nós realizamos o ensino de música gratuito para crianças e jovens e a comunidade em geral, aqui em Tatuí, São Paulo, a cidade que tem o título de Capital da Música. Em 2013, eu e um grupo de amigos, pela necessidade deste trabalho nos bairros mais humildes e para aquelas crianças que não tinham um conhecimento de música básico, nós decidimos fundar este instituto que é totalmente gratuito. Eu e todos os demais professores, neste momento, estamos fazendo este trabalho voluntário por acreditar nos nossos jovens e nas nossas crianças. E eu queria dizer para vocês que as inscrições para estudar no nosso instituto estão abertas. Nós temos 183 vagas que nós estamos disponibilizando para as crianças e jovens que estão na idade escolar e também para a comunidade. Nós temos cursos de violino, contrabaixo acústico, de regência, ópera em estúdio, trompete, teclado e piano e relaxamento para músicos, onde os músicos vão receber técnicas de como estarem focados e concentrados sem estarem tensos para as suas performances. Também temos o curso de composição musical para compositores, que é um curso novo que nós estamos lançando no instituto. E também temos duas práticas de conjunto. A prática coral, que é para cantar o nosso coral, que é em parceria com a ITEC Sardis Gomes, aqui em Tatuí. E também a prática orquestral, que é para tocar na orquestra Amadeus Orquestra, que é a Orquestra Pedagógica do Instituto. Eu vou colocar para vocês, na descrição aqui do vídeo, o número de vaga disponível para que vocês possam se inscrever e ver a disponibilidade do número de vagas. Nós temos duas modalidades, o conhecimento musical e sem conhecimento musical. É muito fácil, é muito simples, porque nós pegamos aquelas pessoas realmente que não têm conhecimento nenhum e começamos do zero. Então, aproveitem a oportunidade, todos serão muito bem-vindos. Lembrando, todos os cursos do Instituto duram quatro anos e também são gratuitos. Não paga nada. A inscrição também é gratuita. Também temos um curso novo, que é Introdução à Filosofia. É um curso muito interessante, que eu acho que vocês vão gostar. Então, eu espero que vocês acompanhem o nosso trabalho, tenham o nosso site, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, e também tem na página do Facebook, Instituto Cultural Amadeus, que lá tem bastante informações. Conheçam o nosso trabalho e eu espero que vocês ajudem a divulgar esse trabalho, porque nós fazemos com muito amor, com muito carinho, nós temos excelentes professores que estão na nossa equipe e nós estamos aí disponíveis para responder a todas as dúvidas de vocês e perguntas. Então, compartilhem, divulguem o nosso vídeo. As inscrições vão até o dia 16 de fevereiro, tá bom? De 2017. Então, eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade, que hoje em dia está muito difícil de oferecer curso gratuito. Nós estamos com essa disponibilidade. Aproveitem. Um grande abraço.